O mais recente, maior e mais avançado porta-aviões da China já está no mar. Olá, esse é mais um vídeo do Canesse ao Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e lembre que o canal depende do seu like. Hoje vamos saber um pouco sobre esse porta-aviões da China que muitos que vão bater de frente com os porta-aviões dos Estados Unidos da América. Mas já adianto e reitero que não é bem assim. Então acompanhe o vídeo, se inscreva no canal e não esqueça mesmo de dar aqui o seu like e dar aqui o seu contributo embaixo nos comentários. Bora lá! O mais recente e maior e mais avançado porta-aviões da China, o Fujian, deu um grande passo para se juntar à maior frota naval do mundo na quarta-feira passada, quando partiu de Xangai para os seus primeiros testes no mar. Na semana passada, a marinha chinesa deu um grande triunfo. A avaliação naval deverá ter lugar no mar da China Oriental, a cerca de 130 quilômetros dos estaleiros de Xiangnan, onde o porta-aviões está a ser construído há mais de seis anos. De acordo com a Administração de Segurança Marítima de Xangai. Abre aspa. Os ensaios no mar testarão principalmente a fiabilidade e a estabilidade do sistema de propulsão e elétrico do porta-aviões. Fecha aspa. Isso tudo está escrito no anúncio da agência notícia estatal Xinyuan, que foi lançada na semana passada. O navio de guerra foi lançado em 2022 e completou os seus testes de amarração, trabalhos e ajustes de equipamento. Até os últimos testes no mar, disse a agência, com a capacidade para deslocar 80 mil toneladas métricas. O Fujian é muito superior aos dois porta-aviões em atividades da Marinha do Exército Popular de Libertação. O Xandong, de 66 mil toneladas, e o Lianning, de 60 mil toneladas. Apenas a Marinha dos Estados Unidos da América opera porta-aviões maiores do que o Fujian. Os ensaios do Fujian representam um marco importante para a MEP-E, assinalando a sua entrada no pequeno clube das marinhas com a capacidade de transporte aéreo da primeira classe, afirmou John Bradford, senhor que é membro do Conselho de Relações Externa para os Assuntos Internacionais. A principal característica do Fujian é um sistema de catapulta eletromagnética que lhe permitirá lançar aviões maiores e mais pesados do que o Xandong e o Lianning, que utiliza um método de lançamento do tipo salto de esqui. Os analistas afirmam que a capacidade do Fujian para lançar aviões de guerra de maiores dimensões e com maiores cargas de munições na distância mais longa dará a porta-aviões um maior alcance de combate do que os seus antecessores na frota chinês, dotando a MEP-L das chamadas capacidades de águas azuis. Basicamente, a China se torna maior do que já é na Ásia. Abre aspas. Estes ensaios no mar marcam o primeiro grande passo para a China, desenvolver a capacidade de projetar poder aéreo baseado no mar em áreas oceânicas profundas, afirmou Carl Schuster, antigo capitão da Marinha dos Estados Unidos e ex-diretor de cooperação de Centro Conjunto de Informações do Comando Americano do Pacífico. Então, quais são as especificações desse mais novo porta-aviões, novo líder do mar? E comparando com os porta-aviões dos Estados Unidos da América, em que posição esse porta-avião fica? Boa, vamos ver aqui agora o sistema de catapulta eletromagnética coloca o Fujian a par do mais recente porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos da América, o USS Gerald Ford, o único porta-aviões ativo no mundo com este sistema. Os 10 porta-aviões mais antigos da Marinha dos Estados da América da classe Nimitz utilizam catapultas a vapor para lançar aviões. No entanto, todos os porta-aviões americanos manterão duas vantagens fundamentais em relação ao Fujian, a fonte de alimentação e dimensão. Os porta-aviões americanos são movidos da energia nuclear, o que lhes dá a capacidade de permanecer no mar enquanto durarem nas provisões da tripulação. Enquanto o Fujian é movido a combustível convencional, o que significa que tem de fazer uma escala num porto ou a ser restabelecido por um avião-tanque no mar. Enquanto a vantagem de tamanho da Marinha dos Estados da América sobre o Fujian, o Ford desloca 100 mil toneladas e os 10 navios da classe Nimitz 87 mil toneladas métricas. Os maiores navios americanos podem receber mais aviões, cerca de 75, em comparação com os 60 previstos para o Fujian, de acordo com a estimativa do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais. Os analistas, por outro lado, observam igualmente que os porta-aviões americanos dispõem de mais catapultas de uma via aérea mais larga e de mais elevados para permitir uma projeção mais rápida da aeronave a partir dos convéns. O porta-aviões americanos, abre aspas, permanecem num escalão próprio, afirmou Bradford. Schuster disse que a atual ronda de teste do Fujian deverá durar três a seis dias e não incluirá operações de voo. Abre aspas, os radares e o equipamento de comunicação serão testados, mas os primeiros testes no mar centram-se sempre à integridade do casco, na propulsão e na engenharia, uma vez que os problemas que surgem impedem que tudo o resto funcione bem. Diz Schuster, no total, os analistas esperam que os testes do Fujian demorem pelo menos um ano, sendo provável que a sua entrada em funcionamento ocorra no próximo ano ou em 2026. Uma notícia publicada no site do Ministério da Defesa Chinesa em janeiro referia que o Yan Ning tinha sido submetido a dez testes no mar e o Shandong a nove antes de entrar em serviço. Quando se juntaram à frota da MEPL, o Fujian torna-se-á o ícone daquela que atualmente é a maior força naval do mundo, com mais de 340 navios de guerra e que continua a aumentar à medida que os estaleiros chineses produzem novos navios de guerra a um ritmo frenético. Será o símbolo mais visível do crescimento poder naval da China, afirmou Breinhardt, membro do CSIS. Entretanto, o anúncio de um quarto porta-aviões para a frota chinesa poderá ser feito em breve, disse o comissário político da MEPL, Yuan Yuanxin, em março, de acordo com uma notícia do jornal estatal Global Times. Quando esse anúncio for feito, a resposta à questão de saber se a China terá um porta-aviões com propulsão nuclear será respondida, segundo a publicação. A Marinha dos Estados da América já tem três novos porta-aviões da classe Ford em construção. E essa batalha não será tão fácil assim da China ganhar. Sempre que a China anunciar um porta-aviões ou uma tecnologia nova, os Estados da América já estarão a dois, três passos da frente. E além disso, a espionagem nuclear acho que ajuda muito os Estados da América a estar na frente de quase todos os países que tentam inovar e se qualificar. Estados Unidos da América está na frente até agora, tanto na Marinha, quanto em tecnologia, quanto na economia. É uma guerra e batalhas gigantes que está a derramar extremamente muito dinheiro da China. E aí, o que você achou? Será que a China posteriormente pode bater de frente com os Estados da América na sua Marinha? Se inscreva no canal e ative o sino de notificações por hoje é só. Nos vamos à próxima.